Música 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 Esse aí, House? Sim Ficou o clip, né, mano? Eu tenho alguma coisa mais importante pra pegar A gente pode blindar Pega a Nautilus aí pra mim O cara pegou o Trash, velho Música Caraca, chamando a responsa Tá ligando Paisão, quer lançar isso aqui não? Ela mesmo Pô, tá ali no pensamento Ah, tá ligado Tão conectados, que isso? Pô, foda que não dá nem pra falar game plan aqui, velho Es cara tão com o radinho ligado Música cara jogando a gente acabou respeito mesmo tipo desaparecer na voz dele ali filho começou ou faz anos que eu jogo contra greise velho você vê que existiu esse boneco aí cara eu vou fazer uma trade ou titã para tirar o guardia dele e eu troco por uma poção minha começar de long e depois a gente dá um suave e esse pai vai dar tempo não hein, isso não é? caralho o bot mas cuidado com um tease, três campos tudo de boa, ele não vai mexer a nível 2 não velho estão dando list ele não vai fazer pra cima porque 3 em 3 bot é pro nosso vou ameaçar aqui, fica perfeito ele pode fazer três campos e gankar também trade aqui na frente? só ameaça, não dá grab não, não dá grab não esse cara jogando V vai jogar slow nessa aqui? a gente tem que gravar agora olha o 2 olha o 2 ele não apareceu, tá na galinha lá ele fez ger de golinho, fica de olho pra ver onde ele vai se ele vai pro top ou rio foi pra cima, foi pra cima, foi pra cima aí tô pra cima vai dar bounce bot aí, a gente pode ligar no bounce e a gente mata o greve top tide tá no lobos bot tá bounce já, tá no meio eles não conseguem clicar aqui não eu vou pegar o scuttle e vou ficar sentado na 3 tá? ó vou rocar nesse minion ele não vai encostar V ele não vai encostar V não vai nem poder não ele perde bastante minion pô o controle é nosso ó tô sentando 3 tá? ó rockei não chego só dano só que vou ter flush só relaxa, vamo divear vamo divear a gente vai puxar full a gente vai puxar full eu tenho TP aí mano eu tô aqui atrás já tá? ó tirar na cara já dá eu tirar na cara já dá eu tá suave só pega, só pega o break acho que eu vou dar B aqui depois do red trick dá B na fog dá B na fog eles não me viram não eles viram eu resetando o titã eles não viram não eu vou jogar como se vocês estivessem aqui eles sabem que eu resetei tá? o titã eles não sabem ah na real o radinho tá ligado né mano ah então tem essa também eu tô puxando deslocke pro drake mano talvez tem que vir em top pra consertar o wave agora Grames Blush Grames Blush Grames Blush é bot ele vai querer frizzar eu acho não deixa, não deixa não conseguiu não, não frizzou tô matando pra baixo tá? vai no trash vai no trash vai no trash vou quei ela acho que os dois morrem que dá a Ori mata a Jinx eu vou parar ela, vou parar ela para a Ori vou parar o OTP tem que fazer morrer morrer mais caralho 5 neguinho bot eles só os dois fuderam a wave deles tá ligado? não sei se valeu sua pena pro solo laner não bot eles tão fudidos também relax a gente vai destacar a wave bot pra divear ok então vamos balançar aqui e desço mano a gente consegue divear sim tô pegando 6 aqui nessa wave próxima wave vamo tentar na próxima Brakes não tem campo ele pode estar bot tá ligado? ó ele subiu tá ali ó tem pinstoros tá ali tem pinstoros tá ali deixa a low aqui ah não fui no pinstoros ah a gente a gente mata eles eles tão perdendo muito HP eles trollaram só matar só finaliza peguei o agro peguei o agro deixa as bricks deixa as bricks ok deixa eu sair primeiro vou pegar a wave junto com você também pode começar a drake aqui? o grace pode estar por aí mano e drago não eu não gosto de drago vai perder timing só da B pra gente manter na lane aqui vou pegar o herald então eles tão fazendo drago sim dá pra você fazer herald eles podem cortar para alto mano podem mas só o graves a oriana tava recalco sem TP eles não vieram para cá mano eles vão passar no beat isso aí é um flip do caralho viu cuidado aí você vai tomar mano acho que tu desce mano acho que tu desce 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 a gente vai destacar vamos devar na próxima vamos devar nessa game ok ok eu to level 6 já tá pode farmar 2 campos aí farma 2 e vem vou pincar aqui já pra você eles tão sem ward vou puxar fast aqui e to descendo cuidado do top ta indo ta indo ta indo pegar o pinstone ta indo pode vir bate você eu vou por cima tá fica aqui só dando trash Syndra fica aqui ó não precisa complicar não vai pegar wave mid vai pegar wave mid eles givaram vai pegar wave mid mano quer desce bridge não eu quero deixar eu quero deixar o khaliç batendo na brig se eles tiver fight aqui o khaliç não vai poder vir pode bater pai pode bater não deixa wave morrer não porque a gente vai bater 2 se eles trollarem foge твоi se o greaves estiver aqui a gente só sai mas eu acho que a gente dá 24 o brtt ta com muito gold só ele dá recalm ele pega shield boa a gente vai vim 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 direto, direto, vôlei tem ult só vai na jinx, senão tem como tacar uma lanterna botei ela parei ela botei ela ainda, só matar to tankando, parei carai namora, parecia o top, se bota a ferra da thrash drive mid, vôlei, acho que dava thrash drive mid oh, thrash ta aqui oh, thrash ta aqui ele tem ult tem ult tankando ih carai, desse jeito não da ai fudeu vai acabar with a gente não pega não nossa, esse t2 era muito bom tenta, tenta, tenta é muito gold é muito gold já quer deixar a kalissa no mid sim, sim, já inverte 3k de gold na bag man, acho que a gente da match nesse bot mas é que eles tão frizzando na t2 acho que a gente só puxa e sobe mesmo, puxa full top frizzando e domini a gente brinca top não tem porque, ele ta frizzando a massa joga o dor lane só give o bot ai, coloca uma milãozinha aqui se tiver ele só morre mano deixa ele limpar o wave não, assim ele fica mid deixa a kalissa brinca e você dá b você dá b puxa a mid aqui com a gente renec se eles derem a cara eu vou engajar fica esperto o atrox ta dando a cara aqui a gente mata ele sem flash ta indo mid o atrox tá dando mole top se der na cara eu vou engajar ta chegando mid eu tenho dp ai mano joga slow olha o ult não mano o que é isso? não faz isso não não não, já to muito novo vou ter que dar reset aqui a gente quer o aralto só mano, só pega esse aralto ai a gente pode guardar o aralto pro dragon então bote mano, da pra dropar a mid agora da pra dropar o aralto não acho que era o aralto não acho que da pra levar só ult o volibear ai e vocês levam essa toipo ult o volibear o cara jogando long velho acho que eles vão fazer play top e vong vai esse dragon quebraram toda a visão top mano vou deixar o metrinho que o seu ali vou puxar o ai rouba os campos, rouba os campos a oligada ta aqui se eles virem eles estão numa condição muito ruim pra fightar tem que eu continue puxando bot? sim 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 tem que defender top é só você e ele ta não morre eles vão subir de low aqui mano e qual é? você morreu como? também dá bonecão vão subir mano caralho de flash bonecão não não o flash voltou agora literalmente agora vou dar recado contra do baron pra pegar a visão se não fodeu eu vou pegar mais um vvp e vou dar ap ó a gente tem mais 1 minuto de herald 1 minuto e 10 mano só fight com khaliç khaliç ta gigantesco a gente tem que dropar o aralto vai acabar agora ta solta a top sim ta subindo ai o atrox ta aqui 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 relaxe vamos usar o renec pra contestar o mid aqui vamos startar pra virar qualquer ou pega mais acho que a gente puxa essa do top e deixa o aralto bater a gente volta pro baron não ou vocês vão startando enquanto eles pegam o tempo não não eles não viram aqui não velho eu acho que vocês vão startando vocês vão startando a gente não tem dano nisso aqui não velho é pra virar é pra virar fica esperto aqui quando eles entrarem vou dar flash aqui ta ok que golaço vai sair sai em bloco o atrox ta sem flash atrox ultou errei feio atrox bateu top de qualquer jeito o aralto bateu top acertei um gol maravilhoso agora pode fora que esses dois ta muito fortes sim sim a jinx ta na merda mas tem dois nego muito gigantescos você tem que comprar com a tua cura já pois senão pudeu velho vou fazer também tem gold pra fechar a ult pega eles querem jogar pro dragon vem desce desce tem que jogar mid bot é muito importante essa pressão ali vai pro bot já over vai com ele lá o titã vai com ele lá deixa eu puxo o mid solo aqui ok cuidado com o inglês só nossa velho mas acho que eles vão lutar por esse ta o atrox atrox vindo aqui cuidado oh eu to morto ta quando eu nascer eu vou der atira a cara a gente pegou pressão bot pega o flanco ai oh o vizão pô da pra buzzar porque a uriana ficou sem ult ela gastou ele no top ah se to der o tp pro dragon é nosso não pode deixar entrar aqui velho fudeu 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 ela fudeu ela ó a troca o tetri ó a troca o tetri então ignite ele ignite ele ta feio a lisa não ta conseguindo hitar velho feio de massa vou te dar todo mundo na sua ult cheelo que fight é dificil a front line precisa entrar mano o renec precisa entrar pro brtt jogar se não fudeu tem ult ainda tem que ir venda ó nokei ele ult na troca vamos matar nossa é muito hard fight velho os fadjinks ta bem na barra a gente tem que juntar mid pra fight mano eu sinto que a gente só não ta juntando ta dificil pro brtt ta muito grande mas a gente não ta fight porque a gente ta só puxando side os cara ta só respondendo e eles escalam bem é dificil de fight depois isso aqui era uma chance tem uma ward aqui já faz sei la milhões de anos ai meu deus meu deus você não pegou nunca nem fudendo flash x-tech cara meu deus mano vai de boa pega o trash pega o trash pega o trash pega o trash vou puxar meu deus do céu caralho nem fudendo foi cara o flash voltou na hora do flash x-tech velho que pica meu deus mas eles vão pegar tem 2 tem 3 se faz não é 4 inib inib não é aqui velho tem muito o que fazer não tem que tomar no cu bro esse cara aqui imortal meu parceiro seria mesmo quem mata ele ai ganha skin rapaziada queria dizer isso tomou uma outscaling na familia o famoso aqui foi aqui foi buscria ta sem comida ai ta pra pegar esse cara aqui não velho ta pra pegar esse cara aqui não velho ta próxima cara mata esse cara ai velho não é possivel que 3 não mata ele sem flash eu não luto velho e sim que espada eu mato cara não não consigo não consigo não consigo tem um thrash ali eu consigo hookar ele aqui velho orienta top mano ta pra ele velho é o que nós devemos fazer aqui ó mata a escada ta sem um ta sem um ó aqui continua jink 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 mata o thrash mata o thrash virou na trox virou na trox mata o trox aqui filho meu deus velho opai opai sem você aqui e o cara da thrash todos não da não da ta safe o cara é ao vivo velho ah não cara assa mano to sem mano seria a virada do século ah não dk deixa quieto o cara caiu com pelo de ch ah sei la velho mora os cara são renec 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 cê tem que tá aqui assim ó senão a gente não luta não já vai pra trás vai esse cara na wall aqui não dá não velho meu ult volta em 10 tem que esperar porra puxar pra baixo aqui o renec vai por trás o renec tu tem que ir por lá já ó eles tão pegando o lugar é agora mesmo é agora o engage eu acho renec ta pegando renec ta atrás cuidado com a bala da ori ori sem ult da ori já mata traque mata traque e cara esse cara viado toma ult morreu eita porra viado papo do alto esquerdo com esse boneco cara nossa senhora esse cara aqui ta imortal é ele morreu mas acho que a gente morreu mais rápido né renec 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 morreu mais rápido ta que pariu Não, isso porque tava com corta-cura, imagina assim. Valeu, família. A gente executou um tono de jogo ali pelo menos, tá ligado? É, matamos mil vezes, capa. Valeu, valeu, família. Valeu, valeu. Boa noite. Tchau.